Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega É o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Cinco vigis prudentes pegaram a botija em cheiro de azeite Outras cinco eram loucas, deixaram o azeite da botija acabar Bem na hora da festa saíram de pressa para o azeite comprar Mas o noivo chegou quando elas voltaram e não puderam entrar Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Lamparinha acesa, prépare a mesa que o anjo chegou Com o maná, com o mel, com o fogo do céu, fogo abrasador Quando te já tem cheia, a mesa está posta e o noivo já vem Mas é a volta de Cristo levando o seu fogo pra Jerusalém Com jejum e oração, com a palavra de Deus dentro do coração Com o fruto do Espírito, com os olhos da fé recebendo a unção Mas o vaso enforcado não recebe azeite, é um vaso vazio É um vaso rachado e não está preparado pra volta de Cristo Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega E é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Mas é o fogo do Espírito Santo e é glorificando que esse fogo pega Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega Não deixe apagar o pavio que fumega